E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Muzi e você está no Detectorismo Mundo Família Mas chega dando seu like, seu comentário E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho Assim sempre o YouTube vai estar te notificando quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal Estou aqui na praia para mais um dia de caçadinha E se gosta das nossas aventuras, segue aí Bom, aparelho ligado, todos os metais, multi-frequência Vou fazer eliminação de ruído E o balanço de solo aqui é automático Ok? Bom, vou andando aqui em linha reta, onde seria terra seca Está tudo molhado Vamos ver se sai alguma coisinha aqui Depois eu vou voltar Vou chegando mais próximo da água conforme ela for baixando essa maré aí A previsão é baixar Primeiro sinal aqui Primeiro sinalzinho que parece é uma moeda isso aqui Vamos ver se é Já saiu Estou achando que não é moeda não É algum metalzinho pequeno, ferroso É alguma fagulhazinha de material ferroso Bom pessoal Tem um sinalzinho aqui, está bem fundo Está variando bem, está dando negativo e positivo Vou dar uma cavada para ver o que é Está dando 32, 33, depois vai para negativo Estou achando que isso aqui pode ser uma tampinha Ou um lacre, está dando 30 agora Olha lá Lacrezinho douradinho Primeiro achadinho Olha aqui pessoal Travadinho Passei e deu sinalzinho Aqui por cima da areia Negocinho minúsculo Uma bijuzinha Sinalzão que isso deu Que top hein Não sei nem o que seria isso Eu acho que podia ser um Um brinco Sei lá o que era isso Olha o macho todo quebradinho só Vamos lá Em cima da areia Bacana hein Então pessoal Olha só 52, 53 Vamos ver o que é isso aqui Aqui Um outro que não errou Eu acho que saiu aqui 52 cravado A água vai levar Não está aqui Não está aqui Não está aqui pessoal Isso é moedinha Moedinha batendo nesse sinal Não é brasileiro então Moedinha pessoal Moedinha Que top hein Caramba O que é isso agora Essa craque aqui É 10 centavos Não estou identificando aqui atrás É do Brasil É do antigo José José Bonifácio Ele lá Não tinha que ir Queria ver o ano Essa craque aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Eu vejo direitinho Deixo aí pra vocês Top achado hein Ó Bacana Vamos lá Outro sinalzinho aqui Aqui está mais com cara de moeda Agora Menos 14 Menos 15 Vamos ver se ela Saiu Eu assumi o sinal Aqui saiu Ah é moedinha Eu vi aqui Moedinha Tem quantos centavos pessoal Tem quantos centavos pessoal Demisum Finalzão aqui pessoal 7,4, 7,6 Saiu alguma coisinha aqui Uma roelinha Não é ela não, uma porca né Finalzinho aqui variando pessoal Vou dar uma olhadinha pra ver o que é A gente tá dando um finalzinho mais alto Tem alguma coisa ferrosa aqui Vamos ver comigo Aumentou até o sinal depois que eu comecei a cavar 47, 48 Vamos ver o que é Acho que eu já até vi ali um pedaço de material ferrou Ache de óculos Já foi um óculos um dia Vamos lá Se você quiser adquirir também um detector Pra suas caçadinhas, pra sua aventura Já sabe RadarDetector.com.br Ou vai lá Mande uma mensagem pro Gerson As melhores condições do mercado Pessoal Ele tem tanto da linha Minelab Quanto da Nocta Macro Pessoal tirei ali atrás uma moedinha de um real Não tava filmando Só que é das Olimpíadas Outra moedinha aqui ó Eu acho né Pelo menos Já saiu Não sei se é moeda não Acho que nem é não Nada Agora é uma roela Último achado eu falei que era roela e era porca Agora é roela Vamos ver se eu consigo pegar aqui a moedinha pra nós Peguei pessoal Aí ó Aqui eu acho que era da natação É assim ó As Olimpíadas Um real Bacana né Vamos lá Finalzão aqui pessoal Vamos ver o que é isso aqui Ó Quarenta e oito Cinco e um Vou jogar aqui em cima pra ver o que Quarenta e nós cravados Aí tá Eu acho que é o prato hein Ih Puta verde Show de bola Confirmar É o prato Ih Eu acho Eu acho que não Sei lá Eu acho que é bijuzona Tem que testar em casa Mas eu acho que é bijuzona Pessoal Essa aqui é bijuzi Que bonito né Se não tá em casa com calma Caiu um anelzinho aí na caçada Show Trato o início anel em casa Pra ver como fica Vamos lá Pessoal um sinalzinho aqui ó Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Vamos ver o que é isso aqui Já saiu já Pode ser um pedacinho de ribite Nozinho bom hein Não é não Mas eu acho que é botão de cálcio Ai caramba É um botão de calça ou de bermuda né Não sei Olha aí Olha aí pessoal É mole Tirado aqui Patinho Um pedinho mas já tá Tá quebrado Só assim pra levar Vamos lá Pessoal tava passando aqui Já entrei dentro da água Não saiu nada Tá batendo pra caramba Tentei fazer um pouquinho Dentro da água ali Não consegui É É Passando aqui ó Cheio no olho Olha só Anelzinho Isso aqui é de aço Uma pedra aqui de fora A fora Vou deixar uma foto aí pra vocês verem Bacana né Tive que segurar com o detector Pra não Pro mar não levar Pessoal O mar tá batendo muito Já botei o seu indesculpe aqui ó Pra marcar o local Não sei o que é tá Ó 52 54 Vamos ver o que é isso aqui Não tem bom A marca carregou Meu aparelho Vamos ver o que é aqui Vou tirar aqui só Brinco Pessoal Acabei ali Sinalzinho 54 Tá batendo muito É difícil Aí Anelzinho de prato Saiu o anelzinho de prato Vou confirmar em casa Mas Tudo indica que é pratinha Só não tem marcação aqui dentro Eu vou limpar melhor em casa E vou ver Beleza aí Anelzinho de prato Top Aí pessoal Tá batendo muito ainda Parece que o mar tá jogando muita coisa pra fora Tô quase não filmando Aí Saiu esse anelzão aqui de aço agora Olha o tamanho do negócio Bateu o sinalzinho 15 Tamanho desse anel Grande hein Tá valendo Show de bola Já saiu outras coisinhas aqui Outras bijus Em casa eu vou mostrar aí pra vocês Não mostrei tudo não Tá joia? Mas vamos lá Continuar mais um pouquinho a caçadinha aí Pessoal mais um sinalzinho aqui Mais um Anelzinho ali Mais um aço Esse aqui deu um sinalzinho mais baixo Deu dois Deu dois Quatro Tinha Tá bem Bastante tempo aqui Pra continuar em piscina aqui pode sair um ourinho hein Mas eu tô quase indo pra casa também Mais um anel ó Finalzinho terroso Show de bola né Vamos lá Isso aí pessoal Caçadinha finalizada por hoje hein Espero que gostem Gostando já deixa o seu like Seu comentário Se não é inscrito Se inscreva aqui no canal E ative o sininho E até a próxima aventura Valeu Falou É Nóis Então esses daqui foram os nossos achadinhos de hoje Saíram algumas moedas Material ferroso Um brinco de alumínio Brinco biju Algumas bijuterias aqui Isso aqui eu acho que era um pingentezinho Botão Acho de óculos Material de alumínio né Arruelas Aqui são os latres Saiu esse anelzinho De aço Esse outro anelzinho de aço Mais um anelzinho de aço Um anelzinho de biju Outro anelzinho de aço Esse aqui é um anelzinho de prata Essa moedinha de 10 centavos De José Bonifácio Mas só que não tá dando pra ver O ano dessa moeda E esse brinquedinho Que tava por cima da água ali Aventures Explore Para detectores de metal Conte com a Radar Detectors Especialista em produtos MindLab Líder de vendas No Brasil Radar Detectors Música Música